Para estimular a prática de atividades físicas desde a infância, a Unimed Vales do Taquari Rio Pardo lançou nesta semana em seu canal no YouTube o vídeo Vamos Correr? O personagem principal é um menino que para se aproximar de uma menina, deixa de lado sedentarismo e maus hábitos alimentares, em sua essência. O vídeo mostra que grandes relações motivam as pessoas a fazerem bem à saúde. A temática abordada é de extrema relevância nos dias de hoje, pois fatores genéticos associados à falta de exercícios físicos e ao acesso facilitado a alimentos industrializados estão entre as principais causas da obesidade infantil. Os índices de crianças com sobrepeso aumentaram tanto nos últimos anos que a Organização Mundial da Saúde já considera uma epidemia mundial. Mas mesmo com dados tão preocupantes, o pediatra cooperado da Unimed Vales do Taquari Rio Pardo, João Paulo Vaian, explica que a conscientização dos pais e também dos filhos para uma mudança de hábitos e cuidado com a saúde pode melhorar muito este quadro. Veja o vídeo da campanha da Unimed. E aí 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 Vamos correr? E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri